Bom dia, meus amores! Agora no vídeo de geografia, tá? Tia já fez o de história, agora é aula de geografia, pega e continua com o livrinho, tá? Nós na aula passada vimos a transformação das paisagens, como ela acontece. Ela pode acontecer de maneira rápida, imediata ou de maneira lenta. Exemplos de como ela pode acontecer de maneira rápida são os terremotos, os tsunamis, os vendavais também e de maneira lenta ocorre pela ação do vento e do ar. Bora lá, e da água, desculpa gente, do vento e da água. Hoje a gente vai ver a preservação dos recursos naturais. Como preservar esses recursos? É importante que a gente preserve porque tem recurso natural que é esgotável, ou seja, ele pode acabar se a gente não cuidar, se a gente não preservar. Deixa eu te dar exemplo, né? Bora ver. A água é um recurso natural esgotável, a vegetação também é esgotável, o solo é um recurso natural esgotável. Bora lá, continuando. Então aqui, na página 34, tá falando de energias limpas. O que são essas energias? São aquelas energias que não agridem o meio ambiente. A energia solar é um exemplo dessa energia limpa, a energia eólica também. E as indústrias, as empresas estão investindo nisso aí pra abater aí o mal que estão fazendo, que estão causando no meio ambiente. Então, estão fazendo um grande investimento em energias limpas. Não são todas, mas a maioria agora estão aí atrás dessas energias limpas pra não agredir muito o meio ambiente. Bora lá. Na página 35, tem aí duas imagens, tá? De como preservar esse recurso tão valioso e tão importante que é a água. Tem um menininho aí tomando banho e tem uma menina escovando os dentes. Então, ao tomar banho, ao se ensaboar, fecha o chuveiro, né? Ensaboa, depois se enxágua, abre o chuveiro, se enxágua, não é? Ah, vou tomar banho. Abre o chuveiro, fica lá 10 horas pra poder entrar, né? Ai, a água tá fria. Eu sei porque eu tenho filho aqui e ele faz isso. Ai, a água tá fria. Água lá. Eu, bora. Desliga esse chuveiro. Então, você se molha, né? Quando for se ensaboar, fecha lá o chuveiro, depois se enxágua, tudo ok. A mesma coisa é quando for escovar os dentinhos. Abre lá a torneira, molha a escova, começa a escovar. Enquanto estiver escovando, fecha a torneira, depois enxágua a boquinha, tudo ok. Outros exemplos tem como lavar prato, lavar roupa, isso aí. Bora lá. Aí tem aí, ó, algumas ações como as queimadas e a derrubada de árvores, sem necessidade, prejudicam a natureza. Então, quem tá sofrendo muito, a Amazônia aqui, nossa floresta, tá sofrendo muito com esse tipo de queimada, com a derrubada das árvores, porque falta oxigênio, as queimadas também destroem o solo, sem contar que muitos animais perdem o seu habitat. Bora lá. O que é que as pessoas têm que fazer pra melhorar aí essa derrubada, essas queimadas? Fazer o reflorestamento com árvores nativas, árvores locais. Então, o que é reflorestar? É replantar. Plantar ali novamente pra plantinha crescer. Na página 30, esse livro é ótimo, eu tô na 35. Aí lá vai eu pra 36, só que ele não vai, ele vai pra 34. Ótimo. Bora lá, pra 36, deixa eu te abrir aqui. Tem aí, ó, transformação da matéria-prima. O que é matéria-prima, Tia? É tudo que é usado como base de transformação pra fazer algum produto. Aqui eu tenho aqui, ó, a importância dos recursos naturais que alguns se transformam em matéria-prima. Aqui eu tenho, observe esses exemplos, tem dois exemplos, tem esse aqui e tem um na outra página. Bora lá. Então, aqui eu tenho o trigo. O trigo é a matéria-prima. Então, como é que se dá o processo até a gente obter o pão? Tá certo? Preste atenção com o Tia e vão observando no livrinho de vocês aí. Primeiro tem assim, ó, o trigo, ele é plantado, né? Depois de plantado, ele é colhido, ele é ensacado. Depois de ensacado, ele vai para a indústria. Lá, ele é transformado em farinha. A farinha vai para a padaria, é transformada em pão, o pão é vendido e chega à nossa casa. Tá certo? Então, tem aqui, ó, nessa página, bem explicadinho o processo, todo o processo que o trigo sofreu até se transformar em pão. Na outra página, tem o processo da árvore até se virar lápis, até se transformar em lápis. Bora lá. A árvore tá aqui plantadinha, tão vendo? Depois de plantada, o tronco é cortado para retirar a madeira. Essa madeira também vai para a indústria, vai para a fábrica. Lá, ela é transformada. Tão vendo aqui o processo? Essa maquininha aqui, eu observo aí no livrinho de vocês. Ela é transformada em lápis. O lápis, ele é vendido, ele vai para a caixinha, tudo direitinho, e ele é vendido, ele é transportado até as lojas para serem vendidos. E assim, chegar à nossa casa, chegar na escola para vocês fazerem atividade. Então, a tia explicou rapidamente como se dá o processo aí da matéria-prima. A transformação da matéria-prima em produto de bem de consumo. Bora lá. Agora, onde é que essa matéria-prima é transformada mesmo? Isso, na indústria. Quando a matéria-prima é transformada e o produto se transforma, ele é chamado de produto o quê? Muito bem, produto industrializado, porque ele sofreu a transformação. Mas a água, ela precisa sofrer essa transformação toda, o solo precisa sofrer essa transformação todinha? Não. A água, se a gente estiver no rio, o rio estiver limpinho e tivermos com sede, a gente pode ir ali pegar água e beber. Lógico que sofre, até chegar à nossa casa, ela sofre um processo, né? Lógico, ela sofre um processo para tirar as impurezas e o que não serve dela. Mas a gente pode, se estiver ali próximo de um rio, estiver com sede, beber ali aquela água. Mas o pão, né? O pão é a farinha. A farinha, o trigo, é que é a matéria-prima do pão. Eu posso pegar o trigo lá, ah não, eu vou pegar esse trigo e vou comer com o pão. Posso? Não. Ah, o trigo, ele tem que ser transformado em farinha, para daí sim, ele ser transformado em pão. Entenderam aí, não foi o processo? Bora lá. Página agora, 38. Tem uma atividadezinha aí, bem facinho para vocês, tá? Essa atividade aqui, ó. Vocês vão ver aqui, tem aqui, um, dois, três, tem as sílabas e aqui em cima, no quadrinho, tem. Aí, ó, você vai no livrinho de vocês. A, B, C, D. Vocês vão juntar aí as sílabas para formar palavrinhas, tá certo? Essas palavrinhas estão relacionadas aos elementos da natureza que podem transformar as paisagens. Então, pode ser, lembra que a Tia falou que a paisagem pode ser transformada de maneira lenta ou de maneira imediata? Então, tem a ver aí com essa explicação que a Tia deu. O segundo quesito tem, agora, escreva quatro frases utilizando as palavras que você descobriu. Então, vocês vão escrever quatro frases utilizando cada palavra aí que vocês descobriram. Facinho, facinho. No terceiro quesito tem assim, observe estes exemplos e relacione a primeira coluna com a segunda, fazendo as devidas correspondências. Então, vocês vão ligar aí a matéria-prima ao seu produto depois que ela é transformada, tá ok? Liga a matéria-prima para o produto. Coloca na página 39. Na 39, vocês vão fazer essa linha de chegada aqui, tá? Vocês vão marcar o X. E aqui em cima tem mais um desafio. Que atitudes você costuma tomar em seu dia a dia a favor dos recursos naturais? Tem aí, contem aos seus colegas. Vocês não vão contar aos colegas não, tá? Devido a essa pandemia. Vocês vão escrever aqui uns exemplos. Pronto, vamos substituir a favor da água, não foi? O que é que vocês fazem para preservar esse recurso tão importante que é a água? Vocês vão escrever aqui, ó. Bem aqui. Escreve aqui mesmo. Não precisa utilizar caderno não, tá ok? E para finalizarmos, a página 40 tem assim, ó. Lembrando. Agora vamos relembrar algumas coisas que aprendemos neste bimestre. Aprendi que A é aquela que predomina os elementos naturais. É um tipo de paisagem. Vocês vão ver qual é esse tipo de paisagem em que predomina os elementos naturais. E a segunda é, já A é aquela com elementos criados ou modificados pelo ser humano. Então eu tenho duas opções de paisagem. Lembra que a tia falou logo no comecinho que a paisagem tal é aquela que contém elementos naturais. E a paisagem tal é aquela que sofreu intervenção do homem. Ou seja, os elementos foram criados pelo homem ou transformados por ele. Tá ok? Tá facinho, dá para vocês fazerem. Se tiverem dúvida, vão lá no comecinho da unidade quando a tia explicou. Mas eu tenho certeza que vocês vão fazer sem pedir auxílio ao livro. Bora lá. No outro pontinho tem. Quando a água se infiltra no solo e encontra uma rocha impermeável, fica armazenada em reservatórios chamados. Eu vou dar duas opções para vocês. Tá ok? Esses reservatórios são chamados de aquários ou aquíferos. Tia também falou na sala de aula. Tá bom? Bora ver se vocês lembram. Aquário ou aquífero. Vocês vão completar aí. No terceiro pontinho tem. Um conjunto de montanhas é uma. Bora lá. Conjunto de montanhas é uma. Vou dar três opções. Planície, cordilheira ou paisagem. Planície, cordilheira ou paisagem. Vocês vão colocar aí. Oi? Muito bem. Acertou. Isso mesmo. Era isso mesmo que eu queria que vocês dissessem. Bora lá no outro pontinho. O é formado com a decomposição das. O quê? Qual lugar que a gente pisa? Aquilo que a gente pisa, o chão, é chamado de quê? É uma palavrinha com duas sílabas. Tá? Muito bem. Também, caçadinha, quentear. Só falta a tia dar a resposta, né? Mas não, é pra puxar da memória de vocês, porque faz tempo que a gente não se encontra. Faz tempo que a gente viu essa atividade. Então, pra refrescar a memória de vocês. E a Gisele tá dando as opções aí. Tá ok? Bora lá. E continuando. É formado com a decomposição das águas ou das rochas. Vocês vão ver aí. Águas ou das rochas, que são as pedras. Bora lá. No último pontinho tem. Os podem alterar a paisagem de maneira brusca e violenta devido aos tremores de terra. Aula passada. Vão lembrar. Isso aí, que pode alterar a paisagem de maneira brusca e violenta devido aos tremores de terra. Pode ser o tsunami, o temporal ou o terremoto. Três opções facinho pra vocês. Tsunami, temporal ou terremoto. Vocês vão escrever aí. Embaixo tem assim, tipos de paisagem. Tipos de paisagem. Elementos da natureza. Fenômenos naturais que transformam a paisagem. Vocês vão escrever aqui o nome das paisagens que a gente viu das duas paisagens. Aquela que contém elementos naturais. Vou colocar o nome dela. E aquela que contém elementos construídos pelo homem. Vocês vão colocar o nome também. Aqui no meio, onde tem elementos da natureza. Vocês vão colocar o tipo dos elementos da natureza. Que compõe essa paisagem aí. Do primeiro pontinho que tinha falou. Do primeiro quadril. E depois, tem aí, ó. Fenômenos naturais que transformam as paisagens. Lembra que a tia falou na aula passada? Os fenômenos. A tia falou. Vocês vão colocar dois que transformam a paisagem rapidamente. Aquele que sai a larva. Lembra? Como é o nome daquele? Pronto, vocês vão colocar. E aquele também que treme a terra. Vocês vão colocar o nome dele. E o nome dos outros dois que transformam a paisagem lentamente. Que levam anos para transformar essa paisagem. Tá bom? Um é um elemento natural indispensável. A nossa vida. Sem ela a gente não pode viver. E o outro também é responsável pela... É uma fonte de energia. Pode gerar energia eólica. Tá? Então, pensa aí direitinho. E completa aí. Tá ok? Então, tia vai terminando nossa aula por aqui. Qualquer dúvida, pergunta tia. Na próxima aula, tem nova aula, novo vídeo. Mais atividades para vocês. Lembrando, quem estiver fazendo atividade e ainda não enviou para tia, por favor, me enviem. É importante para que tia vá anotando e vá... Vocês vão pontuando. Quem não me entregou, entrega por favor. Tá ok? Beijos. Fiquem com Deus.